Você imaginava quando você dormia no carro que você odia fazer 24 novelas? Cara, isso é uma história muito louca, porque quando meu pai morreu, eu já era separado da minha mãe. Minha mãe é um funcionário pública e a gente tinha um apartamento, morava em cima de uma loja de escapamento, né? Tipo, um terror. Eu tinha 13, 14 anos, era o capeta, né? A gente morava na rua, a gente enfiava palitinho ali na fechadura e quebrava, não conseguia abrir pra gente conseguir dormir. Puta que... Pra gente poder dormir, pra até mais... Imagina você morar em cima, num prédio, humilde, humilde pra caramba. Embaixo é uma loja de escapamento. 7 da manhã, porra. O problema de escapamento é só barulho, né? E a gente, e minha mãe conseguiu comprar esse apartamento. Então era tudo que a gente... Isso eu acho muito louco da minha história. Porque quando eu falo que Deus, a gente põe o pé, Deus coloca o chão, é pura verdade. Quando você tem fé, né, de verdade. Porque fé, pra mim, não é sentimento, fé é convicção. Você vai. Porque tem um propósito, você caminha pro propósito, né? Então não tem jeito. Você tem que acreditar. Fé, quando você tá cheio de dinheiro, não sei o que, que você dou, faz ação de graça, é fácil. Né? Mas fazer uma dificuldade é difícil. Então a gente tem que acreditar que tem algo melhor pra gente. Desde que você faça o bem. Então hoje eu trabalho de oração e ação de graça. Não tô aqui pregando nada, falando de dinheiro. Não, mas é assim, sim. Eu tô falando de cristão mesmo. E minha mãe, quando eu vendeu esse apartamento, quando eu vim pro Rio, nessa história que a mãe contou do barco, quando eu vim pra cá, quando eu resolvi mudar pro Rio pra fazer teatro. Cara, a gente não pensou no reverso, no que podia acontecer ao contrário. Minha mãe vendeu o apartamento, que era tudo que a gente tinha, que já era em cima de uma loja de escapamento, tipo, lá em São Bernardo. Tipo, era comunidade. A gente morava lá no... E aí, o que que ela fez? Ela deu um carro à minha irmã e bancou, tipo, meses de aluguel pra mim. Pra eu poder estudar teatro e me manter no Rio até dar certo em algum momento. Foi quando eu fui conhecendo as pessoas. Sim. E imagina se tivesse nada errado. Ninguém pensou na possibilidade de dar errado. Não, mas essa fé é que ele faz vencer. A gente não pensou nisso. Depois de anos que eu fui pensar nisso. Se desse errado, a gente tava... Não, ia dar o jeito também, Henrique. A gente ia, porque assim, a gente morava num apartamento próprio. Cara, era simples, humilde, mas era nosso. É. A partir do momento que vendeu... Mas imagina se a gente tivesse... A minha irmã pegou o carro, fez uma faculdade de fisioterapia aqui no Rio, não lembro qual era a barra que tem uma... Não lembro qual é a faculdade há muitos anos já. Vendeu esse carro. Comprou uma passagem pros Estados Unidos e foi estudar. Uma faculdade virou mormo. E foi estudar, foi ser enfermeira. Hoje ela tá lá quase... Tem 25 anos. Tem 17 filhos. É. E virou médica hoje. Uma história de vida. Caramba, hein. E eu ajudei muito ela. E hoje ela me ajuda. Que lindo. É, porque somos só nós dois. Meu pai morreu. Minha mãe tem 80 anos. A gente não sabe até quando. Nem eu, né? A vida a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se desse errado tudo, a gente ia voltar pior. Não era só morando em cima da loja da loja de escapamento. Porque lá era próprio. A gente ia voltar um ano de aluguel em qualquer canto. Talvez num cantinho da loja de escapamento. Do lado, num quartinho. Ia ser uma provação. Num abeliche. E a gente não pensou nisso. Ou seja, isso significa o quê? Que é o tempo de Deus. Que é o tempo que Ele quer. Que Ele determina. Não é o nosso tempo. Isso foi uma das grandes lições que eu pedi na minha vida há pouco tempo atrás. E na hora que a gente tem a fé, põe o pé e Deus coloca o chão, isso é pura verdade. Eu posso comprovar isso nessa passagem. É um testemunho que eu tô vendo. Eu acredito. É verdade. Glória a Deus. Amém. Amém.